A CUNHA, MENINO! Deixei de ser empreendedor, pois no Brasil quem empreende é um herói. Me separei da minha família, momentos difíceis que até hoje, quando penso, ainda dói. No Espírito Santo, recomecei minha vida, solteiro e me achando um verdadeiro boy. O meu sonho era ir morar em São Paulo, para como humorista trabalhar. Mas o meu tio, que morava em Cariacica, me incentivou a vir conhecer esse lindo lugar. Em 1999, quando cheguei, me apaixonei. E uma força maior me dizia que era aqui que eu tinha que morar. Comprei um restaurante de um primo para os meus shows ali fazer. E no Mr. Picuí, mais de mil vezes me apresentei. Em 13 anos, toda sexta e sábado, muita gente foi me ver. Os programas de rádio muito me ajudaram com as grandes audiências que me levaram para a TV. No rádio, fiz piadas e pegadinhas. E abri espaço para os artistas daqui tocar. No Forró Bodó Litoral, onde surgiram várias bandas. E hoje, do bom de papo, posso continuar a abrir espaço para artistas capixabas, que muitas histórias inspiradoras podem contar. Ganhei o primeiro Festival de Humor da televisão brasileira. E a minha carreira nacional começou. Viajo até hoje por todo o país fazendo shows. Na Escolinha do Gugu, trabalhei com os meus ídolos do humor. E no auge da minha carreira, eu descobri o verdadeiro significado do amor. Não perda o último episódio. Superar dia a dia. A Cunha, menino! Agora é 11, 2, 2, 3!